Ai, que noite entediante! Mas se bem que eu vi a Bia lá no restaurante do condomínio, então quer dizer que ela vem pra casa, né? Eu vou fazer uma trocinha com ela, certeza vai dar muito bom, vou fazer! O Natal tá chegando e eu vou dar esse presentinho para ela, com certeza ela vai achar que é de algum fã. Olha, até que ficou fofinho, né? Ela nem pode ficar com raiva de mim por causa disso. Ai, gente, parece um presente, presente de Natal, acho que alguém do condomínio deixou cair. Para, Bia! É pra mim! Ai, com certeza foi a lua ou o vinho ou a belinha que deixou cair aqui. Ai, eu vou dar uma espiadinha aí, eu falo que eu nem vi nada. Vamos ver o que tem aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah! Uma cobra! Uma cobra! Por que você tá rindo, hein? Você tá com medo disso aqui? Ah, é uma cobra de mentira, você pediu propósito só pra me trollar. Ai, eu não acredito que você caiu nessa, mas ela que é a minha vó, você é muito beijinha, Bia. Beijinha, eu tô cansada desses vilões. Ai, a Joaquina, quando vai que a Joaquina vai vim? Eu tô com saudade dela. Ai, Bela, só nos finais de semana que ela vem. Ai, eu tô cansada desses vilões. Oi, Bia! Oi, pessoal, é que a Penny acabou de me trollar de novo. Ai, não acredito, não é? Ela colocou um presente ali e colocou que era pra mim, aí eu fui infeliz, abri o presente. Quando eu vi, era uma cobra! Uma cobra? Não, calma. Era uma cobra de mentira, mas eu achei que era uma cobra de verdade, né? Já ia dizer que a Penny passou dos limites. Eu também. E depois ela ficou lá rindo. Ai, gente, eu odeio esses vilões, sério. Eu também. A única que ainda escapa é a minha prima. Não, ela é malvada também. É, a sua prima é malvada, Alequina. Ela só é boazinha com você e a Joaquina. Não, mas assim, eu acho que ela tem uma pontinha assim de boazinha lá dentro. Se a gente tentar fazer alguma coisa, né, que tal trazer ela pro lado do bem? É isso. É, olha, o Coringa era malvado, a Alequina era malvada. É, e vocês fizeram com que a gente ficasse doado do bem. É, é verdade. Isso pra mim tá suando a ideia de jirico. Ah, Lu, olha, ela é prima da Alequina. A Alequina virou do bem, então a prima dela, que é o mesmo sangue, vai virar do bem também. Você acha, Bela? E o Coringa também virou do bem. Eu acho que ela é bom que ela é. Ó, o cabelo dela já é colorido, a voz toda mesinha. Ela é fofinha. Falando em cabelo colorido. O que é, Lua? Eu tenho uma LOL novinha, acabou de lançar, e ela tem o cabelo todo colorido. Parece a rapina, LOL. Eu acho que parece a rapina. E se a gente desse um presente pra ela? É, pra tentar fazer ela ficar do bem. Eu acho que isso é uma boa ideia. Mostrar que a gente quer ser amiga dela, começador de um presente pessoal. Vamos, vamos. E? E aí, cadê? Caram! Uau! Ela é mesmo parecida com a rapina, o cabelo, a roupa, até o batom, a maquiagem. A estrela aqui, olha. Eu acho que ela vai amar, hein? E olha só que legal esse cinema que vem na caixa da boneca. Nossa! A rapina vai amar muito, eu sei que ela gosta de assistir. E vai, hein, Bê? Vamos abrir aqui, Bela, pra ver o que tem. Hum, acho que é um óculos. Uau! Um chapéu! Olha, um óculos de cinema. Uau! Um óculos 3D! Nossa, Bela! 3D é da cor da Alequina. Que incrível! Que tem no cabelo da rapina. É, muito bom isso. Olha isso, gente. Ela tem dois looks. Ela se transforma em duas pessoas diferentes. Nossa, que legal. Vamos abrir, né? Vamos abrir aqui, ó. Olha as botas dela. Que lindas! A Alequina, são dourados da cor da rapina. Muita sorte. Vai olhar. Fica na cabelo da canela. E é de estrelas, parece. Sim, é dourado, gente. É uma das cores preferidas da rapina. Olha que linda. Ai, a boneca é linda. Olha as cores da rapina, Lua. Bem colorido, sim. Eu acho que ela vai amar. Eu acho que dessa vez a gente vai acertar, hein? Sim. Olha, gente. Vem um óculos. Bem lindo. Bem branco. Meio azul. Um anel. Gente, olha que anel. Eu acho que é uma pulseira, Bela. É, eu também acho. E aqui vem um negócio de... Acessórios. Esse look dela, que lindo. Uau, preto e branco. É melhor a gente colocar o look dourado, hein? Que eu acho que é o que mais vai chamar a atenção da rapina. Mas olha, gente. Essa daqui com certeza vai chamar a atenção da rapina. É, verdade. Parece com a calça da rapina. Sim. Estamos com muita sorte. Olha esse também, é lindo. Verdade. Uau, gente. Eu acho que esse encaixa com esse também. Sim, Bela. Olha só uma escova pra rapina ficar se penteando. Olha que linda a lua. Deixa eu ver, deixa eu dar um close. Olha. E ela muda, ó. O cabelo fica rosa e assim fica rosa. É porque ela tem tipo uma dupla identidade. Eu achei muito linda. Vou esconder. Eu acho. É sim, é sim. É uma surpresa. E eu acho que a gente pode falar que ela é justamente assim, a rapina, entendeu? Tipo, tem duas pessoas dentro dela. E a gente pode falar pra rapina pra ela escolher a pessoa que é super heroína. Porque essa aí é uma super heroína. Isso, é o melhor. É isso. Então vai, coloca aí. E vamos... Olha ali, ela tá vindo, ela tá vindo. É. Oi, rapina. Chegou. Oi, oi. Prima, por que você me chamou pra aqui? Você sabe que eu não gosto dessas suas amigas. Senta aqui. É, é, nossa. Mas, rapina, é porque assim, a gente não fez nada pra você. Por que você não gosta da gente? As meninas são super legais, prima. Eu prefiro nem tocar nesse assunto. Vocês devem saber muito bem por que eu não gosto. Eu sei por quê. Porque a gente fez a Alequina virar boazinha. É. Então. Fala aí, Bia, pra ela. Mostra o presente, Bela. Rapina. É. Fala aí, Bela. Nós temos um presente pra você. É, uma surpresa pra você. Sim. É um presente bem especial. E olha só como é parecida com você. Muito parecida com as cores. Olha ali do lado dela, olha aí. Ela gostou, ela gostou. Não é linda? Então, é, mas, Rapina, nada nessa vida é de graça, querida. Você pode ficar com a boneca, mas sem uma condição. É. Você tá vendo, olha como a boneca é, ela é assim. E olha as botas dela, parecem muito com as suas, olha. É assim, ou seja, a boneca, né, ela tem dois lados. É, ela tem dois lados. E você também. Ela tem dois lados, tipo uma vilã e uma super heroína. E você também. Eu não tenho o lado do mal. Você também. Eu não tenho o lado do bem, nada. Tem, tem, tem. Então, você tem, mas você não sabe. Mas aí, a gente quer que você escolha o lado do bem e seja uma super heroína. Gente, gente, cansei de enrolação. É o seguinte, a gente vai te dar a boneca e em troca você tem que ficar do bem. É verdade. Não, 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 não. Ai, não, prima. Eu adorei a boneca. Então, você vai ter que virar do bem. É, pra ficar com ela. Prima, até você. Ai, eu nunca pensei que você ia... Na verdade, foi uma ideia da Arlequina fazer isso. Desculpa, Arlequina não era pra falar. É, então, prima, você tinha que me aceitar como eu sou. Você não me aceita como eu sou. Então, por que eu tenho que te aceitar como você? Eita, vai dar briga. Ai, sério, prima? Não é bem mais legal você ser do lado do bem, viu? Ai, não, eu não, hein? Você é amiga dessas aí. Claro, a gente não é essas aí. É, ela gosta mais da gente do que de você, eu aposto. Elas tão nojentinhas. Nojentinhas? É, 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 Alequina. É, eu vou ver essa boneca aqui, vai. Devolve, devolve, devolve ela. Muito obrigada, ela é linda. Rapina. Ai, se vocês eu... Ela foi embora. Ah, não, e levou a nossa boneca, tão bonita. E ela chamou a gente de nojentinha. Poxa, gente. Ai, desculpa, eu não achava que ela ia tratar a gente assim. Ah, Alequina, você não tem culpa, ela quer do mal. E o pior, eu acho que a gente causou o maior climão entre as primas. Talvez elas fiquem chateadas uma com a outra. É, acho que nunca mais a Rapina vai falar comigo. Será, Alequina? Ela ficou muito brava, vocês não viram? Bom, gente, coloca aí nos comentários se vocês acham que a Alequina não vai mais conseguir a amizade da Rapina. Ixi, então ela é mais malvada do que a Rapina. Mas, mas, Alequina, pensando bem, eu acho até melhor você não andar mais com ela mesmo. Ela é mó malvadona. Mas ela é minha prima, eu não posso desistir dela. Bom, enfim, coloca aí nos comentários o que vocês acham. A gente deve... Eu sei que ela tem um lado bom dentro. Sério? Não vi esse lado bom não, viu? Esse lado tá bem errado, viu? Bom, gente, comenta aqui embaixo se vocês acham que a Rapina ainda tem chance de virar do bem ou a gente deve desistir dela. Eu acho que a gente deve desistir. Ela chamou a gente de nomes muito feios que não se deve chamar ninguém e ela é uma grande vilã. E ainda brigou com a prima dela só porque ela é boazinha, gente. Bom, é isso, gente. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até amanhã. Às dez e meia da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau!